E aí pessoal, beleza? Eu montei aqui duas pastas aí do Jorge Matheus Eu acho que são todos os arquivos que já foram feitos, né? Arquivo MIDI E se inscreva no canal aí e veja o vídeo pra saber a senha, tá? Vamos ver aqui alguns aqui Então pessoal, quando você estiver vendo o vídeo aí Você vai embaixo no link da descrição Tá embaixo da onde eu sempre escrevo assim, ó Veja o vídeo pra saber a senha, tá? Então você vai embaixo aí e tem um link Você clica Você vai ser redirecionado pro Google Drive, né? Aí você baixa Depois que você baixar Você vai lá no arquivo que você baixou Você vai extrair, né? Pra ver os arquivos Daí você coloca a senha Ele vai pedir uma senha Você coloca a senha A senha eu vou falar aqui, tá? A senha eu sempre falo no vídeo Então pessoal, a maioria estão com letra, tá? Então essa aqui vai ser a pasta 1 E depois eu posto a pasta 2 Já até separei os vídeos É que às vezes eu falo Que eu vou postar a pasta 2 Mas é... Muitas vezes o artista Não tem tanto arquivo mídia assim, né? E como eu acho que tem mais Mas nesse caso aqui Eu já separei a pasta 2 já Já vou postar em seguida também, tá? A senha que eu vou colocar Nesses arquivos aqui Vai ser Jorge, tá? Quando você baixar e for extrair A pasta, você coloca Jorge Que você vai conseguir extrair certinho E se inscreva no canal aí, tá? Pro canal continuar postando Arquivo mídia pra galera aí Pra quem já tá inscrito aí, obrigado Veja o vídeo até o final aí Pra ajudar o canal Porque o canal já tem bastante inscrito Mas tá tendo poucas visualizações Então pessoal, esse foi o vídeo aí Espero que gostem Até o próximo, falou! Legendado por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma